Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeozão começando. Rapaziada, no vídeo de hoje, o que nós vamos estar fazendo, mano? Nós vamos estar colocando luzinha de freio, né, mano? Aquela lanterna de freio, né? Na Aro 24, mano. Muita gente está perguntando se eu vou fazer alguma coisa nela, se eu vou estar fazendo algum projeto futuramente, mano. Então, eu tenho, tipo, duas bikes e uma motorizada, né? Eu pretendo sempre fazer alguma coisa, alguma novidade pra fazer conteúdo. Pretendo sim montar outra bike, preciso terminar minha Aro 20, preciso também arrumar alguns detalhes na minha Aro 24. Pra quem não sabe, mano, essa daqui é minha Aro 24, né, rapaziada? E faz algum tempinho que eu não ando com ela, tô gravando muito com a Aro 20, chegou novidade pras duas, né? A Aro 20 aqui, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, mano. Vou virar aqui, ó, pra não mostrar o endereço. Vamos aqui. Fazer as coisas com a mão, fi, ó. Comprei isso, mano, pra estar colocando nela, ó. Nossa, mano, gostei, né, vai ficar top, hein? Comprei isso daqui porque, mano, a corrente tá batendo toda hora, não para. Tá arranhando, tá ligado? E eu não gosto desse detalhe. Mas o intuito do vídeo de hoje, mano, não é mexer na Aro 20, né, mano? É mexer na Aro 24. Comprei a luzinha de freio dela. Aí, rapaziada, é isso daqui, mano, que é a luzinha de freio, né, mano? Pra quem vai perguntar, é o famoso black light, né, mano? O pessoal usa muito na bike. Pô, Natan, onde você comprou? Rapaziada, muita gente sempre pergunta das peças que eu compro, mano. Então, essa daí eu comprei na Shopee, rapaziada, eu comprei lá. Vocês colocam assim, lanterna pra bike, mano, pra freio traseiro. E aparece vários, tem um modelo com seta. E eu vou estar mostrando pra vocês, esse daqui não é um modelo com seta. Esse daqui é o normalzinho, ó. Nossa, Natan, é a pilha? Sim, é a pilha. Não é questão da bateria, né? É esse daqui, ó. Ele vem nesse sisteminho, ó. Aqui onde você vai passar o cabo de aço, né, ó. Ele vai travar, ó. E vai acionar, ó. Ah, por que não tá funcionando? Tá sem as pilhas, né? Vem duas pilhas. E as pilhas você coloca aqui, ó. Certo? É bem simples, rapaziada, ó. Aí você compra aí, ó, black light. Esse daqui é só pra freio. Tem um casseta, a setinha aqui, ó. Sim, é um aqui, um aqui. E no meio é a luz de freio. Porém, a luz de freio vem uma peça onda bem grandona. Bem grandona. Você coloca no guidão, coloca aqui, ó. Na barriga central. E eu acho feio, tá ligado? Eu queria deixar um trampinho mais discreto, né, mano? Então eu comprei essa daí. Mano, vou botar estavel, né? Colocar as pilhas aqui, ó. As pilhas, às vezes você não sabe, mano. Mas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Tem a posição certa, ó. Ó. Menos, mais. E vai ficar mais e menos. E o último tem que ser o mais, mano. Pra dar certinho. Pra ela poder acender. Se você ligar as pilhas invertidas, ela vai acabar que ela não vai funcionar, mano. Aí você vai achar que a lanterna tá queimada. Aí, rapaziada. Coloquei aqui, né? A pilha, né? Certinho, ó. As duas, ó. Então, ó. Só se ligar. É bem forte, mano. Ó. Ó lá na baica. Vou até apagar a luz pra vocês verem, mano. Em um ambiente mais escuro, né, mano? Vocês viram, ó. Deixa eu apagar a luz aqui, ó. Mano, é forte demais, ó. Ó. Tá escuro, né? O celular é muito bom ainda. O celular, mano. Apesar que tá muito escuro, ó. Ó. Será que é forte, ó? Nossa, ó. Imagina, uma fotão assim, ó. Top, né, rapaziada? Pra acender a ver aqui pra vocês. Então, esse daí que é o sistema, né, mano? Pô, Natal, você vai instalar como aqui, mano? Tô com a ideia de instalar aqui, rapaziada, ó. Fazer um trampinho aqui, ó. Vai instalar aqui, ó. Fazer uma lanterninha, né? Pra ficar assim, ó. Padrãozinho. E depois eu arrumo esse adesivo. Jogo o adesivo mais pra baixo, ó. Pra ele ficar padrãozinho, né? Senão ele vai ficar fora. Fora de ordem, né? Mas isso daqui é de menos, né? Isso daqui é uns detalhes, né? Então, eu vou começar a mexer aqui, né? Fazer o trampinho. E nós vamos fazer uns testes aqui em cima pra ver como que vai ficar. Vai ficar bem top, mano. Vou curtir muito o resultado. Vocês também vão gostar. E vou tá desenrolando aqui. Tirar o adesivo ali pra poder adiantar. Porque aqui o protetor ficou top, hein, mano? Na bike. Gostei, mano. Será que ele é refletível, mano? Acho que não, né? Acho que não, hein? Acho que não é refletível, não. Então, rapaziada. Se ele é até pra quem aqui, né, mano? Pra poder ter mais espaço pra poder trabalhar, né? Pra mim ver se eu faço algum trampinho melhor aqui, né, mano? Seria bacana se ela ficasse assim, ó. E também se pra quem ela ficaria legal também, mano. Até, ó. Hum, curte a ideia, hein, mano? Assim, pra aqui, ó. Que é bom que ela ia ficar embutida aqui. Nossa, ia ficar muito louco, tá ligado? Ou um ou outro, né? Porque aqui, o espaço que eu tenho aqui, né? Eu acho que não vai dar pra pôr os dois. Mas dessa ideia que eu fiz aqui, nossa, ficou muito show de bola, mano. Acho que vou ter que cortar esse parafuso ou não, mano? Não. Acho que não precisa cortar, não. Vai ficar centralizadinha. Nossa, olha a traseira como que vai ficar, mano. Vai ficar muito top, hein, mano? E eu tô curtindo a ideia, mano. Eu tenho que arrumar um jeitinho só pra prender aqui, mano. Bolar alguma ideia aqui pra prender, pra ficar bem certinho. Eu tava aqui outro dia, né, rapaziada? O foca gato que eu tinha aqui não deu, mano. Eu tive que comprar outro, mas vai dar bom. E eu tava analisando aqui. Esse fio aqui, mano, ó. Não vai dar pra mim colocar aqui, mano. Então eu vou ter que arrumar um fio de fonte pra mim poder emendar nele, mano, ó. Que ele não vai chegar ali, ó. Porque pra quem não sabe, mano, o pessoal usa nas bikes. É ali, ó. Não é pra banco de mobilete, né, mano? É pra bike com banco normal, né? Porque o banco de mobilete dá uma distância, né? Do canote pra cá, né? E dá muita. Então os caras fazem do freio, ó. Se vocês analisarem até aqui, ó. Como que a gente quer fazer a adaptação, a gente vai ter que cortar esse fio, mano. Então, vamos tá prendendo. Eu quero prender ela desse jeitinho, mano, ó. E eu pensei aqui, ó. Dá pra me jogar uma forca-gata daqui. Travando lá pra cima. Pra segurar. E eu jogar dois em cada ponta, tá ligado? E vai dar bom. Vamos pegar esse forca-gata aqui, ó. Bem grandão. Pra poder passar. Pra não ficar se matando, né, mano? Porque senão não vai. Bora assim, ó. Então eu vou tá passando aqui. Vou tá prendendo certinho. E depois a gente vai cortar esse fio aqui. Vamos cortar ele certinho. Fazer uma medida boa. E é assim, rapaziada. Se você quer fazer um bagulho bem feito, é melhor você ter paciência que pra dar certo. Rapaziada, consegui fazer o que eu tava querendo, hein, mano. Ficou bom. E esse daqui, mano, ó. Eu joguei aqui, ó. Só se liga. Deixa eu filmar na zero pra vocês verem, ó. Ó. Joguei lá em cima. Pra ele poder segurar, ó. E ficou bem alinhadinho, filho, ó. Ó. Adidinha, né, mano? O bagulho, ó. E o fio que eu falei pra vocês, ó. Olha o tamanho do fio, ó. Não vai chegar, ó. Então, eu consigo jogar ele mais pra cá, assim, ó. Se eu aumentar o fio, né? Pra esconder, né? Dá pra fazer um trampinho da hora. Então, eu vou ver se eu arrumo um fio dessa medida ou um pouquinho mais grosso, né? É bom ser de fonte, mano. Que é de dois. E ele vem assim, ó. Tá fazendo um acabamento bem top. Eu vou ver se eu arrumo aqui. Se caso eu não conseguir, vou ver se eu vou ali comprar. Pelo menos um metrinho, tá ligado? Só pra fazer o trampinho que eu quero. Aí, rapaziada. Achei esses dois fiozinhos. Foi o mais fino que eu consegui achar, né, mano? Aqui é bem mais fino, mas eu vou estar usando ele. Vou estar cortando bem aqui, ó. Mais ou menos, ó. E eu vou fazer a emenda certinho. Passar uma fita isolante pra dar bom e prender lá, ó. Certinho, ó. Aqui, ó. É forte, mano. Pensa que tá de dia, ó. É top. Aí, rapaziada. Fiz o trampinho aqui, né, ó. Certinho, ó. Depois é só passar uma fita isolante, ó. Tá funcionando certinho, ó. Agora eu vou fazer o isolamento, né. Fazer um acabamento bem melhor pra ficar bem mais top, né. Mas é isso aí, mano. Se você for fazer, ó. Arruma um fiozinho assim, ó. Um pouquinho mais fino, tá ligado? Mas pra mim, eu acho que ficou bom. Que vai esconder o fio, ó. Ficou legal. Lembrando, não pode encostar um fio no outro. Senão vai queimar ali, mano, a luzinha. Então, tem que ficar esperto nisso. Aí, rapaziada. Fiz o trampinho aqui, né, ó. Fiz aquele isolamento. Nossa, não ficou legal, mano. Mas a ideia aqui é funcionar a luzinha, tá ligado? E como o fio vai esconder, mano. Vou jogar ele pra cá assim, ó. Meio aqui por cima. A ideia é, tipo, é fazer funcionar, mano. Essa que é a ideia do trampinho aqui, né. Depois eu jogo um forca-gata aqui. Nesse caso, o fio ficar, tipo, curto, ó. Tá ligado? Jogo um forca-gata aqui, ó. Só pra ele auxiliar e é macho nos trampos, rapaziada. Da série. Os trampos não param. Terminei o serviço, hein, rapaziada. Tá até a noite, mano. Tô com o frete ligado, ó. Mano, ficou top. Serviço, gostei. Não gostei do fio, né, mano. Esse daqui, né. Eu tava usando. Esse daqui não. Esse daqui que eu peguei, ó. Só se liga. Tava usando uns fios assim, ó. Certo, ó. Esses fios assim, ó. Nessa medida, ó. Aí eu fui lá no Vieira. Vieira falou que tinha esse fio aqui, ó. De duas pontinhas, né, mano. E quase na mesma medida do outro ali, mano. Aí eu falei, não, vou usar esse daqui, ó. E olha a diferença que deu aqui, mano, ó. Fiz o trampinho aqui, ó. Deixa eu focar o celular, ó. Aí, ó. Fiz o trampinho aqui, ó. Joguei o sensor aqui, ó. O sensor tá aqui, mano. Minha bike tá suja. Eu preciso lavar ela, mano, ó. Joguei a fiação aqui, ó. Meio, só pra dar um... Desbaratinado aqui, ó. Aqui por baixo, ó. Ó, o banco todo sujo, ó. Fiz um trampinho legal, ó. Luizinha ficou aqui, ó. E agora é a hora do show, né, ó. Freio, ó. Só uns toquinhos, ó. Ó. Ficou top, hein, mano. E aí, vocês curtiram? Achei que ficou muito show de bola, hein, mano, ó. Logo, você tá aqui no grau só, ó. Freiozinho ficou da hora, ó. Ó. Ficou brincando bem, mano, ó. E eu descobri que ele tem uma função aqui, mano. Deixa eu ver onde que... Eu apertei, mano. Isso, acho que, ó. É aqui? É. É aqui mesmo, será? É aqui mesmo, ó. É aqui, ó. Que eu não tô conseguindo apertar, mano. Ah, é pra cá, ó. Ela tem essa função. Eu ouvi só agora, ó. Aí, ó. À noite, ó. Dá pra não achar viada, filho. Dá quebrar, não. Não assim, né, mano. Que assim fica muito paia, né. Mas ela tem essa funçãozinha aqui, ó. Ela tem um botão bem aqui, ó. Você vem e desliga. Aí, aqui. Só vai pegar se você apertar, né, ó. Dá parede, ó. Ficou top, mano. Vou tentar aqui. Só fazer um teste aqui, pra vocês verem aqui. Será que sai um grauzinho aqui? Vamos ver aqui. Vou dar uma... Uma... Deitadinha aqui. Eu vou pegar pra ver se sai um grau aqui, só. Pra ver como que vai ficar, mais ou menos. Vamos ver, rapaziada. Se fica da hora aqui. Passar a máquina. E na mesa, pegou o... Toca aí. Agora aqui, eu já vou turismo, mano. Vou tocar. Show de bola Gostei Gostei demais E também tá baixo Tem que encher Mas ficou top Gostei Ficou top Só pra dar um miguezinho aqui pra vocês verem Gostei, ó o pneu Vai que tá parado há vários dias Tá na hora de encher Ficou top, gostei do resultado Então, se você quer novo, mano Dá uma moralzinha pra nós aí no like Se inscrevendo, fortalecendo aí Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo, fui